Tá no ar o terceiro vídeo do nosso workshop Bordando Sem Erros Isso mesmo, você pode assistir agora É totalmente online e é totalmente gratuito Tem material pra você baixar, PDF, videoaula Tem matrizes pra você baixar Tudo online, tudo gratuito Nesse workshop eu tenho explicado como que você consegue Eliminar os erros dos seus bordados eletrônicos Antes mesmo de ligar a sua máquina de bordado Aqueles erros mais comuns que acontecem no dia a dia Como controle escapando, bordado muito grande Bordado muito grosso Enfim, tudo isso é possível que você elimine Antes de começar o seu bordado Assim você não perde tempo, não perde material Não perde energia, não perde dinheiro Vem aprender como bordar certo desde a primeira vez Bordar com mais qualidade, com mais lucratividade Ser reconhecido pelos seus trabalhos Então vem comigo que eu vou te ensinar tudo isso Aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado Sempre com você aprendendo e empreendendo E eu te espero lá no nosso terceiro vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti